No Dia Mundial Sem Tabaco, dados revelam que o número de fumantes caiu. É a primeira vez que o índice fica abaixo dos 15%. Mesmo assim, 37% dos casos de câncer para esse ano podem estar relacionados ao tabagismo. E o Ministério da Saúde divulgou o valor investido no ano passado na compra de medicamentos para tratar 340 mil usuários de cigarros que manifestaram o desejo de deixar o vício. 33 milhões de reais. O valor investido no ano passado foi 470% maior na comparação com 2005, quando foram investidos 2 milhões e 900 mil reais. Parar de fumar é um desafio para muitas pessoas. Desde 2005, um programa no Sistema Único de Saúde trata de pessoas que querem parar de fumar. Além de apoio psicológico, os pacientes recebem gomas de mascar, pastilhas de nicotina e comprimidos de cloridrato de bupropiona para ajudar a vencer o vício. Quase 19% da população brasileira é fumante. E cada hora, 23 pessoas morrem vítimas de doenças ligadas ao tabagismo, segundo dados do Ministério da Saúde. A fumaça do cigarro reúne mais de 7 mil substâncias tóxicas diferentes e muitas delas provocam câncer. Em todo o mundo, 5 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de doenças provocadas pelo fumo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Ainda de acordo com a OMS, o fumo é uma das principais causas evitáveis de morte e o trabalho de prevenção deve começar pelas crianças. Para nós é importante trabalhar nas escolas, sensibilizar as crianças para o risco de se fumar. A gente sabe que hoje o início do tabagismo se dá em fase pediátrica, aos 12, 13 anos. Para reduzir o número de fumantes no país, desde 2005, o governo desenvolve programas no Sistema Único de Saúde para ajudar as pessoas a se livrarem do vício. Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que entre 2006 a 2011 houve uma redução no percentual de fumantes na população de 16,2% para 14,8%. A lei que foi aprovada no Congresso Nacional, já sancionada pela presidenta, que proíbe nacionalmente a existência de fumódromos em qualquer canto do país. Uma segunda medida, que foi um decreto da presidência, que estabeleceu preço mínimo e o aumento do imposto sobre o cigarro em 2011. E a terceira medida, agora da Anvisa, que é a proibição dos aditivos que mudam sabor ou odor no cigarro. São três medidas importantes que buscam avançar no combate ao tabagismo que nós temos que ter no nosso país e certamente ter um impacto positivo para os próximos anos. Abandonar o cigarro é uma tarefa difícil e muitas vezes acontece por um susto. Medo de perder a vida. Eu estava fazendo academia, eu comecei a sentir dor, uma dor que a gente não sabia o que era, que vinha na mandíbula. Eu procurei cardiologia e descobri que tinha isquemia cardíaca. Dona Rosa tem hoje 79 anos de idade e fuma desde os 8 anos. Mas para deixar o tabaco, teve que contar com a ajuda do grupo de controle do tabagismo do Hospital Universitário de Brasília. Fico aí com essa vontade, essa vontade, essa vontade, porque eu já vi pela última vez, levar um remédio mais forte. O grupo de controle do tabagismo do Hospital Universitário de Brasília já atendeu em um ano de funcionamento cerca de 400 pessoas e, deste total, 90% abandonaram o cigarro. Nossa equipe multidisciplinar inclui médicos, farmacêuticos, dentistas que fazem o rastreamento de câncer oral. Além disso, a gente tem educadores físicos que orientam as atividades físicas que a gente faz.